Olá, boa tarde, agora meio-dia e 36 minutos. E o dia começou agitado no setor policial em Rio Claro. Moradores da zona rural chamaram a polícia ao encontrarem o corpo de um homem caído na estrada velha de Jacutinga. Aparentando mais de 30 anos, o homem está sem documentação e teve o rosto desfigurado, provavelmente porque foi morto a pedradas. A perícia esteve no local e está investigando as causas da morte. O corpo foi encaminhado ao IML de Rio Claro e aguarda reconhecimento. Em Limeira, dois homens, sendo um deles menor de idade, foram presos em flagrante, enquanto furtavam peças de uma empresa. A guarda civil municipal prendeu os criminosos e apreendeu dois carros que eram utilizados pelos suspeitos. Segundo informações da GM, um dos jovens afirmou em conversa com os oficiais que possuía armamento em casa. Ao se encaminharem até a residência do criminoso, o pai do acusado mostrou aos oficiais onde ficavam guardados o revólver calibre .22 e a espingarda calibre .28. A dupla foi encaminhada para a unidade de plantão da cidade que concluiu as investigações. Confira agora o que também é notícia na região nesta terça-feira. Gazeta de Piracicaba, portal de negócios da CIP está no ar. Associação Comercial e Industrial de Piracicaba quer associados plugados às novidades do mercado e aos interesses dos clientes. No Jornal de Piracicaba, o destaque é a eleição municipal. Jairo Matos é escolhido vice de Dimo dos Santos. Todo dia, perto do fim do prazo, o início da nova tarifa é um mistério. Há dois dias do fim do prazo dado pela Justiça para que a tarifa do transporte coletivo urbano de Americana aumente de 2,30 para 2,70, não é possível dizer se o reajuste irá mesmo entrar em vigor. O Liberal. Justiça diz que jingle é propaganda antecipada. O juiz eleitoral, Fábio Durso, determinou que seja cessada imediatamente a reprodução da música que cita o nome do prefeito Diego Denaday e que foi tocada diversas vezes durante a festa do peão de Americana, no mês passado. E como você acabou de ver em nosso Giro de Notícias, aconteceu mais uma reunião da CPI do Messias em Limeira. Os membros da comissão solicitaram novos documentos. Realizada na Câmara Municipal de Limeira, essa é a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Messias. Durante o encontro, os membros da CPI destacaram questões da última reunião e solicitaram por meio de três requerimentos novos documentos. Eles receberam ainda ofício constando demonstrativo de salários e outros dados referente ao registro de José Josué dos Santos, o Messias. Utilizando esse material, nós fizemos algumas verificações e entendemos que havia necessidade, além dos documentos que já foram pedidos na reunião passada, na segunda-feira passada, na terceira reunião, de solicitar mais alguns documentos complementares nessa reunião e foi isso que foi feito. Com a solicitação de novos documentos, o agendamento das oitivas voltou a ser prorrogado. A próxima reunião serão marcadas todas as oitivas com datas, com os agendamentos necessários. Então, todas as pessoas que foram lá citadas serão chamadas a depor. E certamente a próxima reunião serão marcados todos esses depoimentos. E os vereadores e integrantes da CPI que investiga irregularidades no contrato de terceirização da merenda de Limeira, decidiram remarcar a reunião que também iria acontecer ontem. A mudança foi realizada devido à disponibilidade de horário para as duas CPIs, já que as oitivas devem ter início. A reunião foi remarcada para amanhã, quarta-feira, às duas horas. Ainda sobre política em Limeira, dois vereadores foram expulsos do partido por infidelidade. Carlinhos Silva e Antônio Brás do Nascimento, Piuí, foram expulsos do PDT. A executiva da legenda entendeu que houve infidelidade partidária quando a dupla votou pela cassação de Cívio Félix, do mesmo partido, em fevereiro. O desligamento impede que os vereadores participem da campanha eleitoral deste ano. Em Piracicaba, uma situação vem tirando o sossego de alguns moradores do bairro Chapadão. Um deslizamento de terra foi registrado no local. E a pior parte, um muro ainda corre risco de cair e pode afetar as residências. O barranco desmoronou durante a madrugada, danificando o muro de uma das casas. Tremeceu. A janela do meu quarto balanceou. Foi muito forte. E isso foi um total, mais ou menos umas duas horas da manhã. Quando foi mais ou menos umas três horas, por aí, aí que caiu o pedaço maior. Aí o estrondo foi pior. Aí ninguém dormiu. Karen Fernanda é a proprietária da casa atingida. Mãe de dois meninos pequenos está muito preocupada com a situação. Tem muito risco, porque a parede do fundo provavelmente vai cair. Ele falou que qualquer chuvinha que der, cai. E o que eu vou fazer? O cara da prefeitura falou que não tem perigo, porque eu tenho que estar resolvendo com o meu vizinho. Como eu vou ficar a entrar e resolver com o vizinho, sendo que eu estou com duas crianças pequenas, não posso abrir quintal, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? A hora que a gente precisa da prefeitura, a prefeitura não está aqui para ajudar a gente. Na casa da Karen, pedras ainda caem e um grande pedaço do muro ainda preocupa. A situação coloca em risco os moradores e também as crianças, que sem saber do perigo, brincam por perto do barranco. Se eu ver uma nuvem, eu já fico desesperada. A parede está lá ainda em cima do quarto. Não resolveram nada. Tem um pilar lá que qualquer chuva que der, ele vai cair. Agora pode cair no quintal dele como pode no meu. Então a gente não dorme sossegado, né? A assessoria de imprensa da prefeitura informou que esta área é particular e que o proprietário já foi notificado para resolver o problema. Mas como vimos aí na reportagem, nenhuma ação teve início no local. A assessoria afirmou ainda que o proprietário está sujeito à multa caso nenhuma providência seja tomada. Para quem procura emprego, há vagas disponíveis em Araras. Veja as oportunidades. Auxiliar de açougue, capinteiro, moldador de metais, operador de máquina offset, cabeleireira, engenheiro civil, confeiteiro, ortodontólogo e operador de torno CNC. O Pate de Araras atende na Avenida Zurita 681, no Jardim Belvedere. Em Araras, no último final de semana, mais de 250 animais foram cadastrados no sexto mutirão de triagem para castração de cães e gatos, segundo dados do Centro de Controle de Isonoses. O objetivo é incentivar a posse responsável. O mutirão acontece a cada dois meses, espalhados pelos bairros de Araras. Através de parceria com clínicas veterinárias da cidade, em média 200 animais passam pela triagem em cada edição. O objetivo é estar evitando procreações, animais abandonados na rua, que são potenciais de zoonose, além de também causar acidentes nas vias públicas. E também a castração acaba prevenindo várias doenças nos animais. A castração é gratuita para toda a população. Os animais passam por uma avaliação e são encaminhados às clínicas. E essa ação é muito elogiada por todos. É importante, a gente sabe do trabalho eficiente do Centro de Isonoses da Prefeitura, então tem que ser procurado, sim, para se fazer a castração. Não fica procurando em excesso, sim, e a cidade tem que ter com isso, porque tem controle de criação, não vai ter cachorro de espada para a rua. Além da equipe da Prefeitura, o tiro de guerra de Araras também marca presença em cada mutirão. Em Rio Claro, alunos realizam o plantio de árvore no bairro Jardim São Paulo, a oportunidade de aprender na prática a importância da preservação do meio ambiente. Com as mãos sujas de terra, Ana Júlia já sabe qual é a sensação de plantar sua primeira árvore. A gente vai estar ajudando o planeta, querendo ou não. Ah, é muito bom. Desta vez, os protagonistas da iniciativa foram os alunos da Escola Estadual Michel Antônio Wallen. Doadas pela Foz do Brasil, as 250 mudas de árvores nativas foram plantadas no bairro Jardim São Paulo. E nós conseguimos realizar essa aula na forma de brincadeira, divertida, mas que de uma maneira muito profunda, marca a vida dessas crianças, que é a preservação de uma área importante junto a um córrego. Uma iniciativa em prol ao meio ambiente que reflete em benefícios para toda a população. Ambientalmente, a contribuição é para a qualidade e quantidade de água. E isso com relação à água, com relação à população, o benefício é a qualidade do ar, a temperatura, a umidade do ar. Isso vai interferir tudo nesses itens. E quem participou do plantio deixou ali sua colaboração para as futuras gerações. Daqui a um tempo a gente vai ver o que a gente fez, né? A gente está colaborando com a cidade, com o meio ambiente, né? E achei bem legal. Recriar a natureza, né? Para crescer mais, ajudar a qualidade de vida da população. Em instantes, a iniciativa incentiva alunos a revitalizar o muro da própria escola em Limeira. Em Limeira, a iniciativa revitaliza o muro de escola do bairro Abílio Pedro. Alunos aprendem a grafitar e colocam em prática o que foi ensinado em sala de aula. Diferenciar o grafite da pichação eles já aprenderam e agora colocam em prática. O muro da escola Leontina ganha cores e desenhos. Toda a degradação sofrida ficou no passado. Essa escola Leontina, ela sempre teve bastante problema com pichação. E como a Foz do Brasil tem esse projeto de grafite, projeto grafosa, a escola procurou a Foz para trazer esse projeto aqui, para dentro da escola. Então os alunos tiveram oportunidade durante um mês de ter aula de grafite e de desenho, aprender isso na teoria e hoje trazer isso na prática, para mudar essa realidade da escola. Durante o projeto, foram escolhidos por meio de um concurso os desenhos utilizados nessa ação. Eles foram confeccionados pelos próprios alunos. Gabriel teve seu trabalho selecionado. Achou bem interessante eles colocarem o desenho no muro. Às vezes as pessoas podem ver a arte. Mayla já participou de outras oficinas de grafite oferecidas pela Foz. Mas essa é a primeira vez que grafita um muro. Eu acho bom, porque todos os alunos que passaram aqui vão perceber que teve um aluno experiente aqui com a marca dele. Para a gente seria uma coisa muito boa, né? Passar a mensagem que a gente passou para eles em sala de aula. E está vendo agora o grande resultado na parede. Uma parede estava totalmente danificada, deteriorada por causa da pichação e estava ficando totalmente grafitada, né? Com os desenhos dos próprios alunos que eles fizeram e com a participação dos grafiteiros, né? Que a gente convidou para cada grafiteiro, em vez de fazer o trabalho dele realizar um trabalho que o próprio aluno fez e o próprio aluno ajudar eles a pintar e tal, o desenho. É uma coisa muito gratificante, sim, para a gente. Nós esperamos que todos os alunos e o bairro vejam a importância do grafite e que não pichem mais, né? Que deixem a beleza que está a escola, né? Ficando o muro da escola. Então a gente espera uma conscientização de todo o bairro e que comecem a valorizar mais a escola. Aprender brincando e a oportunidade de deixar uma marca no muro da escola incentivou os alunos. Está sendo legal, né? Porque aqui é onde todo mundo passa, onde a gente estuda. E é legal, né? Quando botar as alunos e falar o muro da escola está ali, eu ajudei a fazer. É bem legal. Estou achando legal, porque eu nunca fiz isso, né? Aí eu estou achando legal aprender, fazer, pintar o muro da escola. Aí é legal as pessoas passarem aqui e verem a minha marca. E neste final de semana acontece o tradicional encontro de motociclistas em São Pedro. Essa é a 11ª edição do evento. Essa é a 11ª edição do encontro aqui no município e a programação inclui muitas atividades. A gente conversa agora com o secretário de turismo aqui de São Pedro, Peterson. Peterson, o que faz parte da programação desse encontro? Olha, são três dias de festa em São Pedro. Encontro de motos, um dos melhores do estado de São Paulo. Nós temos uma diversa programação com bandas, Raul Seixa Cover, uma programação intensa de atividades. Globo da Morte todos os dias, um evento familiar, um evento muito bom que agrega tanto para a cidade de São Pedro quanto para o turismo da cidade. E qual o local para os interessados da região que quiserem prestigiar o evento? Toda essa festa vai acontecer no Ginásio do Bordadão, dia 6, 7, 8, no Ginásio do Bordadão em São Pedro. Uma grande festa. Convido todos vocês para que venham e prestigiem essa festa com a gente. Obrigada pelas informações. E o ingresso custa 10 reais e vale para os três dias do encontro. De São Pedro, Valério Spinelli, para o Região Notícias. Em Piracicaba teve início a tradicional festa do Divino. O último domingo, o primeiro dia do evento, foi marcado pela participação de muitos fiéis. Confira. Logo pela manhã, os fiéis se reuniram para a celebração da missa. Depois, percorreram a avenida Beira Rio, onde os participantes levaram os barcos do Lago dos Pescadores até as águas. O evento é o mais tradicional da cidade. São 186 anos de muita fé e festividades. Esse é um momento importante para Piracicaba, porque é uma tradição de Piracicaba. É tradicional e temos que cada ano se torná-la mais bonita, mais festiva. É a festa da família Piracicaba, que o Divino Espírito Santo abençoe a nossa cidade. Como em todos os anos, o momento mais esperado da festa do Divino é a bênção das bandeiras e a derrubada dos barcos no rio Piracicaba. Este ato marca o início da festa na cidade. Eu, como devolta ao Espírito Santo, hoje venho agradecer um ano de uma cirurgia que eu fiz. E todos os anos eu acompanho a procissão, faço parte da liturgia o ano inteirinho. Viva o Espírito Santo! Em meio a esta multidão, Bernadette tem um motivo especial para agradecer. A graça da minha filha. Alcancei uma graça com a minha filha para ela andar. Nasceu, tinha um probleminha na perna e ela se recuperou graças ao Divino Espírito Santo. A festa do Divino segue até domingo na cidade com programação religiosa e muitas outras atrações musicais e gastronômicas que acontecem já a partir de quinta-feira. O Região Notícias desta terça-feira fica por aqui. Mais informações em nosso portal na internet, o tvclare.com ou ainda em nossa segunda edição às seis e meia. Uma boa tarde para você e até amanhã.